No programa de hoje nós falamos de moda, tendências e negócios. Para rever este ou outros programas, você pode acessar o nosso portal. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Entre na nossa página também no Facebook e nos siga pelo Twitter. Espero que vocês tenham uma ótima semana, bons negócios e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vulti Cosmética. Viva as possibilidades!